Não é de hoje que o mercado dos games vem crescendo. Thiago e Lucas são fascinados pelo mundo dos jogos e foi pensando nisso que eles desenvolveram um projeto empreendedor no ramo. O Upnerd surgiu em julho deste ano e já está participando do Sinapse da Inovação, um programa do governo federal que oferece incentivos financeiros para que a ideia saia do papel. A gente veio criando vários projetos pequenos que gerou a Upnerd. Então, um módulo de notícias, um módulo de loja e um módulo de um clube de jogador onde é um ambiente gamificado. O objetivo do Sinapse da Inovação é ampliar o surgimento de empreendimentos inovadores e fortalecer o empreendedorismo na região. Para entrar no programa é preciso ter somente uma ideia. O coordenador da incubadora da Unisul, Fábio Zabotti, conta que foram feitas várias divulgações para que os acadêmicos da universidade participassem do Sinapse da Inovação. O Sinapse é um recurso que vem para auxiliar essa pessoa que quer empreender. E ele está iniciando com uma ideia. Então, é um recurso que não é reembolsável. Então, ele vai aplicar o recurso dentro do negócio dele e vai render frutos para o próprio negócio dele. E ao final do projeto ele não precisa devolver esse dinheiro. Então, todo aquele recurso que ele aplicou vai gerar benefício para a própria empresa dele. Gustavo, ex-aluno da Unisul, criou o projeto Climero, que também foi aceito na primeira fase do programa. Ele conta que a ideia surgiu depois de uma chuva de granizo na cidade de Tubarão. O aplicativo pode ser acessado tanto na web quanto em aplicativos para celulares, que ainda está em fase de testes. O projeto tem como objetivo enviar notificações de desastres naturais para todos os usuários que estiverem em região de risco. Para o Gustavo, o Sinapse da Inovação é um grande aliado para as pessoas que têm a ideia, mas não têm dinheiro para aplicar no negócio. São dois incentivos fundamentais. Um, o fato financeiro. O dinheiro que será passado para as ideias, para as startups, é crucial para o desenvolvimento, para a aceleração do projeto e da startup em si. E outro é o fator estratégico, onde a gente vai ter possibilidade de conversar com profissionais da área, fazer um networking em relação à startup em si. Em Santa Catarina, 1.719 ideias, com 3.697 participantes nas equipes, já passaram pela primeira fase. O maior número se concentra na área de tecnologia e comunicação, com 605 ideias aceitas para a primeira fase do projeto. Em Tubarão, 30 projetos já estão na etapa. Assim como no caso do Tiago, que já tem uma empresa há menos de um ano. Há aprendizes de valor, que consiste na venda de cursos de extensão universitária para o público profissional e acadêmico. Ele também espera chegar na próxima etapa para receber os recursos, o sinapse da inovação. Ele viabiliza um recurso de subvenção, que na verdade não agrega nenhum risco a mais para o negócio e caracteriza, na verdade, como uma grande oportunidade para a gente conseguir uma capacidade de investimentos dentro da estruturação do negócio, principalmente nesse momento em que a empresa está num momento mais difícil, em que ela precisa decolar e tal, precisa de grandes estruturações. Então esse dinheiro vem, não só o dinheiro, mas os recursos como um todo, os treinamentos e todas as oportunidades que o sinapse da inovação dá para a gente, isso acaba viabilizando totalmente o negócio e a escalada dele dentro do crescimento que almejamos.